Estou fazendo essa estufa para aquaponia, para planta ali, são os cavaletes. Essa estufa aqui tem 24 por 30. E aqui para os peixes, ela tem 27 por 22. Então a gente tem esses tamanhos de estufas aí, onde a gente trabalha assim dessa forma, para não germinar ela e aproveitar o melhor espaço dentro. Estamos descobrindo aqui no momento. Meio frio, mas vamos lá para mais um dia de batalha. Aqui é a estufa, estou fazendo aqui os portões. Os tanques aqui dentro, 60 mil litros, sistema de filtragem, sendo montado para aquaponia. E do lado estamos iniciando a montagem, a cobrir, na estufa das plantas. Aqui vai ser a estufa das plantas. Bem mais alta, não é padrão de um carro de peixe. E do lado vai ser tela, depois o posto, onde vai finalizar também. Início de colocar as das telas laterais. Telante a fídeo. As plantas. Ela é aberta, da altura daquela grande loja. Ela é aberta, da altura daquela grande loja. Boa tarde, finalizado aqui. Um vídeozinho aí para o nosso amigo Júnior, como o Aldo. Tinha mandado um vídeo anterior aí, não tinha terminado ainda, tá? Processo de finalização. Até a estufa dos peixes. E aqui é das plantas. Tem muita aquaponia. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.